VINAMÍDIA Desta cortar aí, dou um pouco o coração cortar uma música com esta envergadura que acaba motivando o espírito angolano, esta voz aí do Sr. Matias Damasio Mas olha, o espírito é mesmo este, nós queremos fazer bonito e temos de arregaçar as mangas porque no sábado, próximo sábado, às 18 horas Será às 18 horas? É isso, Antônio? É isso? Será às 18 horas? Angola vai defrontar a Mauritânia e temos de estar neste espírito vencedor porque a primeira vitória começa na mente, começa na motivação para empurrar a nossa seleção a vencer esta partida, ok? Então o espírito é esse Vitor, Vitor, depois manda o teu IBAN, estou a gostar das tuas mixagens Depois manda o teu IBAN, todos os meus colegas que estão a apoiar a seleção nacional mandem o IBAN, ok? Aplausos, aplausos! Depois mandem Quem não aplaudiu não tem direito a isso, certo? Estava a dizer que uma t-shirt que representa as palancas negras, tal como esta que tenho serão comercializadas a qualquer momento O nosso canal, a TVzima, está imbuída neste espírito por isso mesmo nós estamos a comercializar para você ver o jogo com os amigos, enfim, em algum lugar esteja bem trajado com as cores nacionais que representam a nossa seleção, ok? Então não deixe de enganar, estamos neste espírito para ver Angola a vencer Quero mandar dois cumprimentos, um primeiro vai o meu amigo Lucas Ngunji que está a ver o programa Boss Lucas, um abraço, muito obrigado por estar a garantir a nossa audiência Está também do outro lado o meu amigo e colega Zango Félix, meu irmão Zango Félix um grande abraço para ti, muito obrigado também por estar a garantir a nossa audiência não menos importante ao meu irmão, meu camarada Aniceto Domingos que também já fez sinal que está a ver o programa um grande abraço e também hoje é dia de aniversário está hoje a completar mais um ano de vida a querida, deixa cá ver o nome para não errar Bernarda Cariongo Lopes mais conhecida por Nadia Lopes um grande beijinho para ti Nadia Lopes aqui é verdade, manda-te um cumprimento o seu querido e amado namorado Lopes 5 Reis é a partir da província do Namib que está a ver o programa um grande abraço para ti Nadia Lopes muitas felicidades, que estes dias se repitam por longos e felizes anos de vida são os votos do teu namorado meu irmão também aí o Lopes 5 Reis estamos juntos, agora a seguir vou receber a nossa próxima convidada para cantar e depois também ter uma conversa, primeiro vamos conversar depois ela canta, vem daí Timira chega aí querida Timira dá que beijinho vem cá Timira, vem cá Timira senta-te aqui obrigado pela presença no nosso programa como é que estás Timira? eu estou bem, graças a Deus bem disposta Timira? bem disposta Timira, tu vens de onde? eu venho do Quilamba como é que se pergunta vulgarmente qual é a tua placa? Quilamba Quilamba já há quanto tempo a cantar Timira? eu comecei a minha carreira em 2019 2019? 2019 ok e de lá para cá em termos de produção musical já serão algumas músicas? já está disponível uma música uma música nesse caso duas foi lançada uma música em dezembro e daqui fazer carreira para frente muito bem em termos de feedback do pessoal como é que tu achas que a tua música está a ser recebida pelo público? é mesmo o pessoal do Quilamba já te conhecem? como é que é? na verdade a maior parte do meu público conhece-me através das novelas mas tu és atriz? sério? eu estava assim a olhar é quando vi-lhe sentada ali eu olhei assim será que conheço não? fica aquela dúvida sempre né? quando não temos assim um contato frequente e dá uma impressão de já ter visto em algum momento acho que foi pela representação é tu és atriz há mais tempo é isso? eu comecei primeiro a minha carreira musical a primeira foi a música em 2009 e em 2022 comecei a minha carreira artística como atriz muito bem fiz a novela O Rio e protagonizei o personagem de Olinda numa inga muito bem então tu contracionaste com o imperador? sim foi meu pai na novela foi teu pai? foi? ah foi dei conta porque José Inácio simplesmente imperador é um irmão um amigo enfim e e é bonito ver assim qual é que é a a diferença ou em termos de sentimento sentes-te mais confortável a representar ou a cantar? eu costumo dizer que eu canto representando e represento cantando opa então eu tenho uma mistura dos dois muito bem em relação a esta música que vai nos apresentar este tema frágil fala desta música como é que surge? o frágil eu gravei esta música em 2020 ok 2020 sim decidimos lançar em 2023 mas retrata um pouco da fragilidade da mulher assim como também pode representar o quão a mulher é forte né nós somos frágeis somos às vezes difíceis mas também somos fortes somos determinados um catuxatas mas é um mix do que a mulher é um misto de situações a composição é tua tu também compões? sim componho essa música foi minha e do meu produtor que é o Da Vinci ah o Da Vinci ah o Da Vinci é um camarada abraço ao Da Vinci um abraço para ti mano já trabalhou com N artistas no mercado gosto imenso do trabalho dele mas para além desta tu tens mais outra em carteira isso? ainda não saiu? já já tem uma disponível que foi lancei em 2022 ok sim em 2023 lançamos outra e daqui fazer carreira já temos músicas gravadas só estamos à espera do momento certo para serem lançadas e esta tu e eu já estava aqui a ver esta já tem videoclipo? já na verdade é a Visualizer ah ok lançamos o Visualizer em dezembro e tu a receber um feedback muito positivo do pessoal uau bonito tu tens já seu estilo que te caracteriza ou a Timira é assim um bocado versátil é aquilo que a emoção dele e tu vai te fazendo é um bocadinho versátil né aquilo que a emoção dele a música que eu gostar quando eu estiver na vibe aí sim escrevemos uma música e lançamos o apoio da família foi o primeiro apoio ou a família aquela de vamos ver o que é que isso vai dar não apoia e quando começa a dar já aplaude tem muita família assim sabe? tem, tem mas graças a Deus a minha família apoia no meu lado artístico por completo muito bem olha Timira obrigado pela presença obrigada aí pelo convite eu não sei se quiser dar aí mais um dado aos teus aos teus fãs o pessoal gosta do teu trabalho beijinho a todos aqueles que me acompanham nas redes sociais beijinho a minha família a toda a Next Stage e é isso sim senhora obrigado pela presença obrigada aí queres estar as tuas redes sociais também para o pessoal poder seguir-te e tal ok facebook Timira Santos Andrade tiktok também e instagram underscore Timira muito bem olha Timira obrigado pela presença obrigada porque eu estava mesmo a ver esse rosto já devo ter visto em algum lugar obrigado mesmo pela presença tudo de bom tens aqui o meio de angole de portas abertas para ti ah obrigada se tiver alguma novidade tu voltas tá bom ok obrigada viste o jogo ontem não não viste o jogo ontem não tinhas de ver o jogo Timira eu tenho um motivo por não ter visto eu estava com muita dor de cabeça nesse que eu estava a conseguir abrir os olhos mas não se preocupe mas não se preocupe porque Angola conseguimos um impacto frente à seleção da Argélia sim, sei e se o árbitro desse mais tempo podíamos humilhar os argelinos é verdade porque não tem para ninguém ok não te rias vou falar a sério não te rias não tem para ninguém certo? não certo muito bem agora a seguir vamos ouvir cantar esta aqui é influenciadora digital ela é atriz e também modelo e é cantora está aqui no programa vamos ouvir o tema frágil Timira no meio de Angola